Olá amigos telespectadores do programa Giro Cidade, hoje no quadro Giro Entrevista eu tenho a honra de entrevistar o nosso amigo sensei Gabriel Dojo, está aqui no estúdio do SBT para conversar um pouquinho com você sobre os projetos sociais da academia Gabriel Dojo e também dos projetos sociais do jiu-jitsu tradicional. Muito bem-vindo sensei Gabriel, é muito bom ter o senhor aqui conversando com a sociedade ariquemense, explicando um pouquinho dos projetos sociais e também conversando com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, até mesmo os nossos adultos, a importância de uma disciplina, de uma doutrina e principalmente as artes marciais na vida das pessoas. Muito obrigado Alessandro, é um prazer novamente poder estar aqui nos estúdios do SBT TV Alamanda, programa de Giro Cidade, confesso que eu já estava com saudade já de vir aqui, me sinto em casa toda vez que eu venho, deixar o meu grande abraço para todos os telespectadores que estão nos assistindo hoje. Importante sensei, eu já lembrei aqui agora, né Fernando, também, o sensei é repórter aqui por um dia no Giro Cidade, no SBT aqui em Ariquemes, tem feito várias reportagens voltado para as artes marciais, né? Exatamente, para o esporte em geral, né? A gente contribui às vezes quando tem algo assim, algum evento, né? E é muito gratificante, é muito bom fazer isso porque a gente divulga algo que muitas das vezes as pessoas não tem conhecimento em casa, né? Que circula principalmente no mundo das artes marciais. E Ariquemes é muito, é um celeiro de grandes atletas, de grandes equipes e é muito bom, muito prazeroso a gente poder levar essa informação para as pessoas que estão em casa nos assistindo. Você vai conhecer agora um pouquinho da história da Academia Gabriel Dojo, Jiu Jitsu tradicional aqui em Ariquemes, sensei. Quando começou esse projeto e como anda esse projeto hoje? A Escola Gabriel Dojo hoje, ela tem um nome, né? Graças a Deus, com muito sacrifício, ao longo dos anos nós construímos um nome em cima do Jiu Jitsu tradicional, da modalidade que nós escolhemos, elegemos para treinarmos. E desde 2006 praticamente que nós começamos esse trabalho. Então assim, são vários anos nos dedicando e sempre trabalhando também a parte social, que nós vemos assim uma importância muito grande em se trabalhar a base, as crianças, os jovens, os adolescentes, incutindo neles os valores que são preceitos aí inerentes das artes marciais. Então é muito satisfatório a gente ver hoje os frutos do nosso trabalho. Ainda a escola continua ativa, né? E nós temos novas metas, novos projetos aí para esse ano, mas já são vários anos já dedicados a esse trabalho. Está ficando na Escola Gabriel Dojo, o nosso amigo Queiroz e também o senhor Afrânio, né? Quais são as, vamos chamar assim, as patentes deles hoje e quantos alunos temos hoje? E o convite também para que participe, faça a primeira aula. Tenho certeza que você vai se apaixonar por Jiu Jitsu tradicional. A Escola Gabriel Dojo, ela não é só o Sensei Gabriel, né? Minha figura. Hoje nós temos aí três grandes pilares principais aí na escola. Eu até atribuo isso e gosto muito de ressaltar a importância dos meus colegas, Sensei Afrânio, Senpai Queiroz, porque sem eles seria impossível a escola chegar onde chegou. Nos momentos difíceis, que não é fácil, esses anos todos a gente às vezes se depara com várias situações adversas, mas eles sempre nos dando força para continuar. E hoje nós temos o privilégio de ter escola com vários alunos, com nome que tem graças também a eles. Então, o Sensei Afrânio é o meu primeiro faixa preta que foi formado já há dois anos e agora esse ano a gente está com a expectativa de ter mais um faixa preta que é o Senpai Queiroz. Então, esse ano eu vou ser levado a terceiro grau, a terceiro UDAM e no final do ano isso tudo corre bem, nós queremos promovê-lo também. Então, ficarão aí dois grandes faixas pretas aí à frente da escola. Sensei, o ano passado a escola foi participar de vários campeonatos no estado de São Paulo. É, exatamente. Nós viemos aí do ano de 2016 para cá, nós tivemos uma atividade muito intensa na escola, né? No que diz respeito a competições fora do estado e também intercâmbio de técnicas e conhecimentos. Em 2016, por exemplo, nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul, minha terra natal, por sinal, e tivemos em Gramado, onde nós participamos de um seminário, de um evento, um congresso técnico e também de lutas casadas, né? E no ano passado, ano de 2017, nós fomos até São Paulo, na cidade de Cutir, aonde fomos disputar o campeonato por equipes. E nós levamos dez atletas e, desses dez atletas, nós conseguimos trazer oito medalhas de primeiro lugar para o estado de Rondônia e duas de segundo. Então, assim, a nossa expectativa foi muito boa, o resultado foi excelente por aquilo que nós esperávamos. Altíssimo nível dos atletas no evento, foi muito bom. A interação maravilhosa, escolas parceiras, escolas amigas. E ficamos felizes com o resultado, né? O importante foi isso. Então, o pessoal viu que Rondônia também, nós temos um jiu-jitsu de qualidade, temos atletas capacitados aqui também. Ok. Nós estamos conversando com o Sensei Gabriel, da Escola Academia de Jiu-Jitsu Tradicional, Gabriel Dojo. Nós temos vários assuntos do projeto social da ACM Rio, desenvolvido pelo Chirã Luiz Felipe. A sua viagem agora ao Rio de Janeiro também. E nós vamos falar também sobre a UBJJ. Nós conversamos com o Sensei Gabriel. Eu gostaria, para fechar, Sensei, que o senhor deixasse um convite para que os nossos jovens, os nossos adolescentes, participem de uma modalidade de esporte, basquete, futebol, handball, o que for necessário. Dentro das artes marciais, a gente indica sempre o jiu-jitsu tradicional, que é algo que eleva não só um bom autoestima, um bom estado físico, mas também uma doutrina, uma moral, uma correção muito bacana, né? Exatamente. Eu acho que toda atividade que ela envolve a disciplina, né? Ela é saudável. Então, nossos jovens, nossos adolescentes, crianças também que estão nos assistindo, pratica um esporte, um esporte saudável, algo que vai te trazer algo bom para a sua vida, fisicamente, mentalmente. Ocupe a sua mente com algo que vai ser prazeroso e que vai fazer com que você evolua. As artes marciais têm essa peculiaridade de trabalhar a questão da disciplina, da filosofia oriental, de canalizar energia, então é muito bom. Mas qualquer esporte que ele seja aplicado ao desenvolvimento humano, físico e mental, com certeza ele vai ser de grande importância para a formação do caráter dos nossos jovens e das nossas crianças. Então, minha dica é essa. Pratique esporte, pratique saúde e vivam uma vida feliz e plena com a mentalidade bacana e deixando de lado aquilo que não é bom, aquilo que não agrega valores, tá certo? Conversei com o sensei Gabriel Dojô, aqui do município de Enquemes, nós vamos a um breve intervalo comercial. No próximo programa, tem grandes novidades a respeito do jiu-jitsu tradicional no estado de Rondônia. No próximo programa, tem grandes novidades a respeito do jiu-jitsu tradicional no estado de Rondônia.